Porque tu é um doente, tu é um doente, tu tem que fazer um tratamento, tua vida é em função de priquito, priquito Me dê babai Putaria aqui no baile todo mundo de copal Vou pegar em bar de serequinha, vou pegar em bar de serecau Ficar sem comer quem quer, eu vou botar tudão Ficar sem comer quem quer, eu vou botar tudão Bota, bota, bota não, no seu xerecão Bota, bota, bota não, no seu xerecão Bota, 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 não, bota, 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 bota Pra fuder, pra fuder, pra fuder periquito Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo DJ Brinim e PZS Faz soma do Titi Caralho, caralho, caralho Tu é um doente, tu é um doente Tu tem que fazer um tratamento Tua vida é em função de priquito Priquito Putaria aqui no baile todo mundo de copão Open bar de serequinha, open bar de sereca Ficar sem comer quem quer, eu vou botar todão Ficar sem comer quem quer, eu vou botar todão Bota, 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 não Seu xerecão Bota, 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 não Bota, 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 bota Bota, 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 não Seu xerecão Bota, 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 não Bota, 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 bota Bota, 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 não Seu xerecão Bota, 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 não Bota, 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 bota Essa é a minha função Essa é minha função, descer pro bailão Pra fuder, pra fuder, pra fuder periquito Pra fuder, pra fuder, pra fuder periquito 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 Para, para, para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo DJ Brini, PZS Faz o soma do Titi E caralho